Tem que chegar em terceiro, hein gente? Não é qualquer coisinha não. Tem que chegar em terceiro. E tem o Ayrton Senna, que outra vez foi brilhante, mas que foi em terceiro. Vai segurar seguramente naquele pódio da Austrália. A pista é boa pra ele, é ótima pra ele. Quer dizer, numa briga de Piquet, de Prost, de Senna, o Manso tem que lutar a barbaridade pra chegar entre três. Tem o campeonato na mão, mas continua aberta a decisão do Mundial de Fórmula 1 de 1986. Nelson Piquet dá carona pra seu amigo, Stephanie Orrusson. Não tem o amigo René Arnoux, pega a carona do outro lado, e aí o Felipe Aliot vai ali atrás. Tá aí o Piquet, achou em quarto lugar, hein Nelson. Valeu, tá na briga. Aí Nelson Piquet vem trazendo Stephanie Orrusson, René Arnoux e Felipe Aliot. Essa mexeu com o coração, mas o campeonato tá aberto. Senna chegou em terceiro, volta pro pódio, isso é bom. E o Piquet tá na briga, gente. Daqui a pouco a gente volta. Luê de Globo na Fórmula 1. Tem Rosberg pra brigar por essas três primeiras posições, que a pista é boa pra ele e é a última corrida da carreira dele. Portanto, as emoções ficam pra Austrália no próximo dia 26. Hoje, coração balançou. Muita emoção reservada pro grande prêmio da Austrália. Senna briga pelo vice-campeonato. Piquet briga pelo trêmio campeonato. Mão seu em próximo também na briga. Até lá, um abraço a todos.